Amigos, bom dia! Não está dando nem tempo de respirar e de dormir direito depois da rodada de ontem. Nós viemos acompanhando desde tarde e terminamos com o jogo do Botafogo. Sinceramente, sinceramente, eu pensava que o jogo do Fluminense ia ser normal e o Botafogo ia ter que fazer muita força para conseguir um empate lá em São Paulo. Mas, ao contrário, o Fluminense sofreu, jogou mal, 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 mas muito mal, cara. Eu acho que o Fluminense está mexendo muito no time. A equipe está meio desencontrada. Aquilo que eu falei na gravação anterior, eu volto a falar agora. Depois de aceitar o domínio do André, pinto com muito domínio, o Fluminense não organizou nossa defesa. Só o Thiago não vai dar conta do recado. Acho que foi isso. Foi muito grande, acho que o Fluminense foi muito grande e o Fluminense faz o que pode, porra. O cara é onde começou o jogo pênalti. Pô, meu Deus do céu. O Fluminense pegou. Aí o Fluminense ia melhorar. Não melhorou nada. Pelo contrário. Continuou com aquele joguinho de toque vinho que não aconteceu aqui, nada. E o ataque imperante. Não me lembro. Uma bola com o centroavante. O garoto chutou no gol. E depois entrou o campo. Também não me lembro a bola que o campo se prendeu. Pode ser que falo um, ou dois, sei lá. Eu não me lembro. Desencontrado, fez. E aí, faltou sorte no Fluminense. O Fluminense. E aí, dois aí, dois aí, dois aí. Esse jogador, ele, ele cria do Vaque, ele colocou no Vaque. Passou pelo Palmeiras, do Vaque, passou pelo... Vai lá para matar o garoto. Isso andou, 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 até chegar lá te engrossado. O cara é o mais bobo. Eu fiz um jogo e ele entrou no segundo campo. até hoje eu vou ficar chegado aqui, mano libertadores, mano do Flamengo, nosso querido, jogador querido dominar uma bola, a bola passou por mais a perda do caderno, porque eu falei, eu sei lá, ele começa a celebrar, para tirar a atenção, só teve dia ele de maluco beleza, ele bate palma, ele dança, ele rebola isso pra gente, ele faz aqui, mas ele resolveu o jogo, cara, e ontem ele resolveu, infelizmente ele resolveu, a cabeça do Flamengo, e depois daquela bola por baixo, bem posicionado, ele deu um carrinho pra gente, foi botar pra dentro, azar do Flamengo, do Flamengo, e velho, do Flamengo, primário, agora o Flamengo, eu tenho que tomar um jogo, tem certa escolha, eu tenho que ter que mexer, eu não sou conta de um ganho, eu não sei daquilo, mas eu vejo as escolhas, eu tenho que ter que jogadores, muito jogadores com uma certa idade, e você não vai ter que dar escolhido no time, fica certo, e não antes que siga a resolver, o problema da lateral esquerda, o problema da lateral esquerda, não é o marcelo que vai ficar de marcelo com a mentalidade, tem que arrumar a lateral da altura do Flamengo, esse garoto do Flamengo, esse garoto do Flamengo, não é o jogador, o porto do Flamengo, não é mau o jogador, mas não está ainda no tono do Flamengo, e ai meu irmão, as coisas que metam, quando o Marcelo, a Baca já está no seu velho, e no seu papel, o nenhum jogador é justo, e não tem muito molho, mas não consigo jogar, o ultimo todo jogou mal, não eu vou Allah, então eu fico simplesmente, tá tudo. Eu sei que o algum pai está que l little knowleALI RIGHT, e o ruim tem que ligeramento, agora largou tudo, pensa isso ai, tirar o pé da dama doward, que vai tirar, que vai tirar, que vai tirar, até depois ano que vem, para o verdadeiro campeonato campeão da danada e assim mesmo foi um ano bom no tal lugar e não sei que que o que é que é que é que é melhor e que é que é melhor